Chegamos até aqui juntos e juntos vamos vencer o coronavírus. Temos dois caminhos agora. O primeiro da vacinação. Aqui estou trabalhando com meus colegas governadores para acelerar a entrega de vacinas para mais rapidamente chegar até você. Ao mesmo tempo, enquanto a gente prossegue com vacinação, devemos a prevenção ser a prioridade. Devemos trabalhar a prevenção. Aqui eu conto com você. Tive que adotar, através de decreto, medidas mais rígidas, sem que incomoda, mas necessárias para conter o coronavírus que vinha em crescimento. Evitar colapso na rede de saúde. Ao mesmo tempo, juntos com essas medidas, cumprindo as regras, eu e você, o Piauí, vamos salvar vidas.